Amigos eleitores alagoanos, muito obrigado. Alagoas me deu o oitavo mandato consecutivo parlamentar. Venho aqui agradecer a todos, aqueles que confiaram em mim e em meu filho, Carimbão Júnior, deputado estadual e deputado federal. Nós queremos agradecer imensamente e dizermos que vocês não se decepcionarão com o nosso mandato. Haveremos que trabalhar muito mais, principalmente na área social. Nós que há 25 anos montamos um projeto para acolher meninos de rua. Hoje avançamos com o acolhimento de dependentes químicos. Foi nossa grande bandeira recuperar vidas e restaurar famílias. Desta forma, queremos agradecer imensamente a todos aqueles que nos confiaram com o seu voto. Obrigado em nome do meu filho, Givaldo Carimbão Júnior, deputado estadual, e meu particular, deputado federal, Givaldo Carimbão, com o número 9090. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim o permitir. E aí E aí